Salva, salva, mensagem, que aqui eu vim passar Pra quem acha impossível, algum dia conquistar Guerreiro, guerreiro E tô com espada em punho, transformo em texto certo Tudo que é E aí, senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro, pessoal Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, mais um episódio aqui é uma série Heróis PvP E hoje eu não tô sozinho, tô aqui com o Orion Fala, galera, beleza? Olha aí Uau, uau E hoje, galera, estamos no episódio que é muito legal de Heróis PvP Por quê? Porque hoje vai ser um tema de mulheres e meninas E, mano, hoje vai ser Arlequina vs Mulher Maravilha, mano Olha, dois personagens da DC Comics E, mano, você acha quem que pode vencer nessa batalha? A Mulher Maravilha, óbvio É, obviamente que a Mulher Maravilha pode vencer Mas, mano, vamos ver como que vai ser isso aqui Galera, deixa o like porque é muito importante E, mano, se você é novo no meu canal, se inscreve Porque eu tô chegando a 2 milhões de inscritos Tô mandando canal pra todo mundo E também outra coisa, tô postando 3 vídeos por dia 1h30, 7h da noite, 9h da noite também, galera Vai ter um evento, né, em Vitória, Espírito Santo Dia 28 agora Vai custar 10 reais pra entrar lá no Shopping Vitória Das 3h da tarde às 5h da tarde Coloca lá, vai estar eu e o Adriano pra nós tirar foto com vocês e tudo mais Quem for de Vitória ou perto vai lá, beleza? E também me segue nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter Que eu vou seguir vocês, curtir fotos e tudo mais Bom, óbvio Vamos ver o sorteio aqui, quem vai ser o herói que vai pegar aqui hoje? Só vamos Eu peguei a Mulher Maravilha Boa, galera Seguinte, mano Pra quem não sabe como essa série funciona Não sei que a maioria sabe Mas tem gente que é nova e não sabe Bom, o que que explodiu Bom, simplesmente Aconteceu uma catástrofe O que? Aconteceu uma catástrofe O que? Explodiu Ah, 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 ah Bom, é o seguinte, galera A gente tem que ver que no Villager Ah, meu lado é aí, ó Calma aí Meu lado é esse, esse lado é esse Vai lá pro outro lado lá Bom, a gente tem que basicamente abrir o Luck Block Pegar diamante e trocar com os itens, né? Essa picareta serve pra gente quebrar o Totem do inimigo Demorou? Então, olha Partiu? Partiu, mano Tomara que já venha diamante Meu Totem aqui não tá funcionando Que Totem? O meu coisa aqui, ó Só reiniciar do Villager, aí Reiniciar do server, não sei Bom, vamos que vamos Já vamos abrir o Luck Block Olha, é importante agora você pegar diamante, cara Depois você se preocupa com isso Ok, mano Entendeu? Você entendeu ou você não entendeu, cara? Entendi, mano Já tem os diamantes, já Ô, louco Mas pra não ser tão AP com você, mano Eu vou, tipo, ficar abrindo o Luck Block por enquanto, tá ligado? Beleza, mano Mais diamante Meu Deus, é hoje o dia, galera Juro, deixa o like, mano É muito importante o seu like nesse vídeo E vamos que vamos começar isso aqui Galera, comentem temas de heróis e vilões aí Sei lá que eu vou ficar muito feliz com vocês Juro E, ó, ó Se prepara, hein Porque a Mulher Maravilha é da hora, fi É da hora? Ela é louca, galera Ela é uma bonita, né? Você achou ela bonita? Você já viu o filme? Eu já, mano Ela é gatona É bonita pra caramba, galera Juro Eu tenho um sonho de um dia namorar ela Ô, imagina? Tô louco Imagina, galera Namorando a Mulher Maravilha Que vocês vão achar Ó, o senhor Pedro Namorando a Mulher Maravilha Mais diamante, meu Deus O que é isso, mano? Que é isso, mano? Me dói Que é isso, né, gente? Que é isso? Vamos que vamos Peraí Tô louco Eu não consegui nada Sério? Sim, mano, nada Tô abençoe de uma vez Que dói, mano Tem espadinho Mas tem as coisas Mas nada Mas nada 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 Meu Deus Eu e não estão valendo nada Deixa eu ver aqui O que? Aê, diamante Boa Olha, ó Oi Respeita a minha história, hein, mano Que história, mano? Que história, mano Vamos lá Let it be gentlemen Calma aí Peraí Meu Deus Sai daqui Sai daqui Sai daqui Eu odeio Eu odeio Toma pasada Meu Deus Quase que eu morri Jesus Pera Eita E aí, ó Como tá a situação, hein, mano? Agora sim, mano Agora partiu pro meio, tá ligado? Também tô partindo pro meio Lembrando que só pode atacar Depois que tiver todos os itens, hein, mano? Ok, mano Não pode ser ladrão, tá? Eu sei que você é um bandidinho Mas Fica meio que de boa, velho Fica meio que de boa Bom, perfeito, galera Vamos que vamos lá pro meio agora E, velho É nóis, mano É nóis que tá no bagulho, mano É nóis de sanidade Vai, cachorrada Mata, mata tudo Mata tudo Aqui também, ó Mata tudo esses bichos aí, ó Vai matando tudo aí Aí E aí, ó Como tá a vida? Tá chato, mano Dá pra ver que o cachorro veio aqui Que tá me ajudando Boa Ai Que Pega aqui também Vai Bate tudo Olha, ó Você não tá vindo aqui já, né? Eu não, mano Calma Que eu não tenho dinheiro suficiente, não Rapaz Bom, eu já comprei tudo Deixa eu me equipar Eita E agora eu sou uma menininha Ia-ha Também sou Boa Nossa, que voz feia, mano Ah, mano Aqui eu não Fui Obrigado Eu sei voar, ó Olha Aí Tá, você quer copelo? O quê? Hã? Apelar por quê? Sei que Apelo ou não apelo? Galera, deixa eu ver aqui Tá tudo certinho, beleza? Mano Dura Que é a Mulher Maravilha Não tem muito poder A Ralequina nem tem poder Nem a Mulher Maravilha E é que tá apertando o botão, galera Tem sim Mas você voa Ah, legal Ah, ah Super força Legal Ah, é, né Ela tem super força É verdade Ela só tem isso É Superman que 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 Ah, mano Você voa, mano Aí não dá Aí não dá o que, Oron? Aí não dá Aí é uma tapelação, mano Oi, Anequina Sua noob Uhul E aí, galerinha Tira esse bolo daí, parça Tá Ó Mano Pega aqui Pega aqui, ó Sua anãzinha de jardim Ah, é Pega aí Uhul Caiu sozinha, né Bom, vamos que vamos Oron, o que você não vai ruxar na minha ilha? Porque não tem como Você tá aqui Uuuh, meu Deus Mano, a Mulher Maravilha é muito forte mesmo Faz tempo que eu não trago vídeos com mulheres e tal Então, vamos que vamos E aí, Oron? Ah, você não tem graça não, mano Por quê? Por que não? Olha o que eu faço Tá vindo no Lucky Block aí? Olha o que eu faço aqui com essas coisas, ó Uhul Tchau, Orlequina Ah, legal Não tem ponte agora, e aí? Mano Mano Ai E aí, mano? Qual que é a sua farsa? Ei Ah Legal Legal Sai daqui, olha Vai ruxar, mano Tá, ok Partiu só aí, então Partiu só a ilha Vai lá, vai lá, Pameli Pode ir, pode ir Tô brincando aqui Vai, pode ir Pode ir lá, pode ir lá Vai, mano, corre Aê Uhul Calma aí Tocou pra picareta Vai lá, mano Vai lá E o careta? Tá no chão dropada, mano Hum Ó, mano Ué De novo De novo O cara é muito lento, tá ligado? O cara é mais lento que o Batman Meu Deus do céu Me chamou de... Não Eu não sou mais lento que o Batman Aí você pelou Ah, tchau Partiu Ah, é, Orion E você tá tentando ser um pouco inteligente, né, meu amigo? Você não voa? Não, eu não voo, não Eu sou rápido Eu sou rápido, meu Então tá, né? Ó Cadê? Não Eu sou muito mais do que rápido Ah, mano, apelou Não tem como Oi, Orion Vou tacar a picareta zica mesmo Uhulé Uhulé Ih, Alequina Só serve pra namorar com o Coringa mesmo Eu não tiro dano de você? Não Mano, não tem como Olha lá Mano Sério, apelou, apelou Vai ruxar, mano Por quê? O quê? Porque, tipo assim Você é um cara que Você sabe que você não vai ganhar Pelo menos tenta, tá ligado? Ok Vai brincar, vai Vai ser feliz Vai, garotinho Vai lá, garotinha Vai, vai, vai Vai ser feliz Né? Quem mandou no sorteio ter ganhado, né? Quem mandou? Vai lá isso Vai lá, bonitona Vai Uhul Eita Uhul Que TP, mano Meu Deus, eu clipe aqui Não, sai 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 E aí, mano? E aí? E aí, men? Ai, meu Deus do céu, galera É muito noob, a Arlequina Ela só serve mesmo pra ser namorada do Coringa, hein, mano? Porque ela não tem nada de poder E também a mulher na vida Também não é aquela coisa que ela não solta gelo Não solta nada, né? O Superman que é o boladão aqui Mas... E aí, mano? Mano, Arão Oi Mano, você é muito fácil Por quê? Tá, vai brincar um pouco Tá, vem cá, brincar um pouquinho Cadê você? Ah, eu tô na minha ilha Ah, não Ah, maldito Sai Sai o quê? Sai daqui Mano Não Time Calma aí, eu tenho que testar uma coisa GG Win Senhor Pedro Peraí O que que foi, mano? Não tá dando pra tirar na você Não tá dando pra tirar, não tem bala Ah, a Arlequina é muito ruim Meu Deus do céu Olha, eu já dei GG, mano Você perdeu A Mulher Maravilha venceu, mano Olha aqui Eu sou Mulher Maravilha Senhora Mulher Pipo Mano, galera Consegui vencer aqui da Arlequina Arlequina Tira essa máscara feia aí, vai Nossa senhora Mas é isso, galera Deixa o like Porque é muito importante Se inscreve no canal Tô postando três vídeos por dia 1h67 da noite e 9 da noite Vou ficando com o vídeo por aqui E também me segue nas redes sociais Minhas, Instagram, Facebook, Twitter Tá na descrição Se você me seguir Curtiu a foto minha Sei lá, vou lá Se seguir, curtir a foto tudo mais Trocar uma ideia com vocês E também Colem lá no evento em Vitória, beleza? Vai ser muito legal no shopping Vitória Vai ser 10 reais pra entrar Vai tá aí o Adriano Das três da tarde até cinco da tarde Lá trocando ideia com vocês E é nóis, tamo junto E, mano Se inscreve no canal Pra gente vai ter dois milhões de inscritos E dá um tchau, Orion Falou, galera Por like Isso aí, galera Deixa muito like Falou Comentem temas de heróis ou vilões Mano, vocês são sérios demais Então comenta valor e tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais está aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau Tchau